Eu sou o levo O que é isso? Ai que eu tô me agrada! Eu sou o levo Eu sou o levo Eu sou o levo Eu sou o levo Eu sou o papai Eu sou o levo 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 Ai que eu Mausa o levo Nossa o levo Sorrisão De dente, de dente, de dente Credente, credente. Credente, credente.